Fala a torcida do Mengão. Se você não quer perder nada do nosso Mengão, se inscreva no canal que vou sempre te manter atualizado em primeira mão. Com a temporada em reta final, o Flamengo já se movimenta nos bastidores do mercado da bola em busca de reforços. O torcedores.com listou 10 jogadores especulados no rubro negro para 2023. Confira. Diego Rossi. Segundo informações do jornalista Wilson Pimentel, do torcedores.com, a diretoria do Flamengo retomou as conversas para ter o atacante Diego Rossi, do Ferner Bat, como reforço. Faravelli. De acordo com o portal BolaVip, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do meio-campista Faravelli, de 29 anos, que foi protagonista do Independiente Del Valle na conquista da Copa Sul-Americana. Cristiano Ronaldo. Sem viver um bom momento no Manchester United, Cristiano Ronaldo pode ser negociar em janeiro de 2023. Sabendo disso, o jornalista Milton Neves usou sua coluna no All Sport para sugerir o craque português ao Flamengo. Mesmo em péssima fase, CR7 no Brasil seria espetacular. Que tal, Fla, escreveu Milton Neves, que ainda opinou. Eu sei que ele mal tem entrado em campo pelo United e que o mercado europeu está fechado para ele. Mas acontece que, infelizmente, o nível do nosso futebol é tão inferior ao praticado lá na Europa que, mesmo assim, ele deitaria e rolaria em solo brasileiro, opinou o apresentador. Almendra. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo e outros quatro clubes do Brasil foram procurados por representantes do Almendra, meio campista de 22 anos que pertence ao Boca Juniors, da Argentina. O empresário do Almendra está conversando com clubes brasileiros. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo foram alguns dos clubes procurados pelos representantes do Almendra com a intenção de negociar. A partir de agora é tentar entender quais as chances de negócio, quanto custaria para contratá-lo, e os pós e contras de um atleta muito talentoso, mas também extremamente polêmico, disse o jornalista Jorge Nicola. Se você é torcedor fanático do Mengão, já deixa seu like para que o YouTube continue te notificando sobre nossos novos vídeos. Oscar. Meia do Xangai Porte, da China, Oscar esteva perto de virar reforço do Flamengo na última janela de transferências. O rubro negro pode fazer uma nova investida pelo jogador no próximo ano. Pedro Henrique. Um dos destaques do Internacional nesta temporada, o atacante também já foi especulado como possível reforço do Flamengo para 2023. De acordo com o jornalista Lucas Garski, da Rádio Grenal, o rubro negro estaria disposto a pagar um salário duas vezes mais do que Pedro Henrique recebe do Colorado. Agostinho Rossi. O goleiro tem contrato com o Boca Juniors até junho de 2023 e vem sendo algo de grandes clubes do futebol brasileiro. Flamengo e Vasco seriam alguns dos interessados na contratação do argentino. O Alisson. Destaque da Ponte Preta na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Alisson recebeu uma oferta do Flamengo, segundo informou o jornalista Jorge Nicola. Conversei com o Carlinhos Mineiro, que é o representante do Alisson e alguém com participação no Atlético Mineiro, time de Minas Gerais que revelou o jogador de 25 anos que é hoje jogador da Ponte Preta. O Flamengo já fez uma proposta oficial à Ponte Preta. A proposta na mesa dos dirigentes da Ponte gira na casa dos 19 milhões de reais, esse valor por 100% dos direitos econômicos, informou o jornalista Jorge Nicola em seu canal no YouTube. Nacho Fernandes. Segundo informações do jornalista Mauro Santana, o Flamengo também tem interesse na contratação do meio-campista Nacho Fernandes, do Atlético Mineiro. Balotelli. Mário Balotelli ainda quer atuar no futebol brasileiro e tem sonho de ser jogador do Flamengo, segundo revelou o volante Romulo, do Cruzeiro, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola. Ele ainda disse o que precisaria ser feito para o atacante italiano se transferir para o rubro negro. Um jogador que é uma superestrela e gostaria de jogar no Brasil é o Balotelli. Conversei bastante com ele e ainda é um sonho jogar no Flamengo. Se o Flamengo fizer uma proposta, sem dúvida alguma, ele vem, disse o volante Romulo, que é amigo de Balotelli, ao jornalista Jorge Nicola. E aí, torcedor, o que vocês acham desses reforços? Quais vocês acham que vem para o mais querido e quais vocês gostariam de ver com o manto sagrado? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para o mais querido. Te espero no próximo vídeo. Até lá!